Boa é o futuro, vamos prosperar! Eu sou Eduardo Salotti, você está aqui no canal Curso Fábrica de Bolos em Casa e eu já quero fazer uma pergunta pra você. Você deixaria um emprego promissor numa empresa de marketing? Deixaria tudo isso pra vender salgadinho? É exatamente, agora eu vou mostrar pra você a história do André Almeida, um empresário que começou em 2015 produzir salgados e hoje tem uma franquia poderosa e também ele tem o cuidado, a preocupação de hoje ensinar todo o conceito de como se ter uma empresa de sucesso com salgados começando do zero. Eu queria que você deixasse o seu comentário aqui embaixo e se esse vídeo for útil pra você de alguma forma, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e se você ainda não é inscrito aqui no canal do Eduardo Salotti, faça isso agora. Vamos ao vídeo com o André Almeida. André Almeida E aí 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 Olá, meu nome é André E aí E aí E se você não tem preguiça E se você tem muita vontade de melhorar sua vida financeira, eu tenho uma ótima oportunidade pra te mostrar. Há dois anos atrás, eu comecei a vender salgados, eu comecei a vender salgados pra melhorar minha vida financeira, pra trazer mais dinheiro pra minha família. E o negócio deu tão certo que hoje me dedico exclusivamente a esse projeto, hoje eu recebo várias encomendas, encomendas de aniversários, encomendas de delivery, encomendas para buffet e eu também entrego para algumas lanchonetes da minha região. Trabalhar com salgados, principalmente os fritos, é delicioso, porque eu controlo 100% do meu horário. Eu tiro toda segunda-feira e toda terça para fabricar os salgados, eu os congelo, eu deixo no congelador e depois no resto da semana eu me dedico 100% a fazer propaganda, a executar algumas estratégias de marketing para captar clientes e eu consigo fazer isso muito bem. Os clientes ligam pra mim, fazem a encomenda e eu simplesmente descongelo esses salgados, frito, coloco nas embalagens e entrego para os meus clientes. O faturamento hoje do meu negócio de salgados ultrapassa a casa de 10 mil reais. Um dos segredos pra vender bastante salgados está no marketing, existe uma estratégia, existe um jeito de atrair os clientes e fazê-los comprar de você e não dos concorrentes. E olha que os meus salgados são bem mais caros que dos concorrentes. Se você tem interesse em montar um negócio, mas não sabe muito bem o que fazer, eu convido você a fazer um negócio no mercado de salgados. O mercado de salgados é extremamente lucrativo, é extremamente próspero. Afinal, pare e pense, todos os dias tem alguém comemorando algum tipo de coisa, comemorando um aniversário, comemorando bodas, comemorando um encontro entre amigos. Enfim, você pode explorar essas reuniões de família, reuniões de amigos para vender bastante salgados. Hoje, no meu negócio de salgados, eu pratico alguns modelos de negócio. O negócio mais, o modelo mais lucrativo que hoje eu utilizo é o modelo de encomenda. Um outro modelo de negócio é através do delivery. No delivery você faz o salgado um pouco maior, coloca em caixas menores de entrega e os clientes vão ligar pra você. Aquele cliente que está afim de comer um lanche, de comer um pastel ou de comer uma pizza, você pode oferecer salgados. Salgados diferentes, com recheios diferentes, você pode oferecer esses salgados para o seu cliente e também trabalhar no delivery entregando com o motoboyer. Esses modelos de negócio que eu acabei de citar, você monta aí mesmo, na sua casa, na sua cozinha. Você não precisa investir rios de dinheiro comprando máquinas e equipamentos caros. Tudo o que você tem que fazer é comprar alguns ingredientes e seguir um passo a passo, orientado no que você deve fazer para vender e lucrar com salgados. Se você deseja ter um negócio no ramo de salgados, se você deseja empreender esse mercado, eu te convido a fazer o meu curso online chamado Lucrando com Salgados. Trata-se de um curso em vídeo, onde eu ensino passo a passo como que você cozinha os salgados, que realmente as pessoas gostam de comer e que elas gostam de comprar. Eu ensino para você como fazer marketing, quais são as estratégias ideais para você fisgar o coração do seu cliente, onde o seu cliente vai comprar de você e não do concorrente. Eu mostro para você como administrar o seu negócio, como precificar corretamente o seu salgado, para que você não tenha prejuízo. Eu também vou dar para você uma planilha financeira, onde você coloca todos os custos que você teve e a planilha mostra para você qual é o preço ideal para você cobrar do seu cliente. Entre outras estratégias sobre congelamento, entrega, embalagens, enfim, tudo passo a passo e orientado para que você possa montar um negócio lucrativo no mercado de salgados com baixo investimento aí mesmo na sua casa. E caso você não saiba cozinhar, caso você nunca tenha feito um salgado na sua vida, não se preocupe, porque eu ensino você a fazer isso passo a passo. Vou ensinar você a fazer uma massa versátil de salgado frito. Com essa massa você pode fazer coxinha, você pode fazer bolinha de carne, bolinha de queijo, enfim, você pode fazer vários salgados com essa mesma massa. Dentro do curso eu também mostro para você 10 receitas de recheios criativos. Recheios com camarão, recheios com bacalhau, recheios com carne seca, com pizza, enfim. São vários e vários recheios que você pode utilizar com essa massa versátil de salgado frito. O curso Lucrante com Salgados tem foco na venda, na comercialização de salgados fritos. Eu foco em salgados fritos por dois grandes motivos. O primeiro motivo é o lucro que ele me dá. Salgado frito, ele é barato para produzir e às vezes você consegue ganhar até 300% em cima. E o salgado frito, ele também permite que você faça ele um dia da semana, você tira lá segunda e terça-feira para fabricar o salgado, você deixa congelado e você vai descongelando e fritando de acordo com os pedidos que você vai recebendo. Ao contrário do salgado assado. O salgado assado, infelizmente, você precisa fabricá-lo todo dia. E isso não é saudável, porque além de dinheiro, você também precisa ganhar tempo. O curso Lucrante com Salgados é todo em vídeo e você recebe o conteúdo por e-mail. Você vai receber um link e uma senha para acessar a nossa sala de aula, onde tem todos os vídeos lá para você aprender toda a parte de receita, a parte de marketing, a parte de administração, crescimento, enfim. Todos os conteúdos, mais de 30 vídeos, já estão lá prontos para você assistir. Esse é o curso Lucrante com Salgados por Dentro. Aqui no canto esquerdo, você tem todos os módulos contendo todos os vídeos das aulas que você vai encontrar dentro do curso. Então, começando aqui pelo módulo de introdução, onde você vai ver um resumo de como você lucra com salgados. E depois desse resumo, nós temos aí o módulo de marketing. Então, você vai conhecer os principais pilares de marketing. Você vai aprender venda ativa e venda passiva. Como que o marketing funciona, qual que é a psicologia do marketing que faz com que as pessoas comprem produtos. Você vai ver o marketing para lucrar com salgados. Você vai conhecer todos os materiais que você precisa providenciar para você ter sucesso. Você vai conhecer estratégias que você deve utilizar. Você vai aprender a contratar profissionais para te ajudar. Você vai conhecer um plano B. Se você não tiver condições financeiras de contratar profissionais, você mesmo vai aprender a fazer todo o seu material de marketing. Você vai conhecer algumas gráficas na internet com preço muito barato e ótima qualidade para você mandar imprimir o seu material. Você vai aprender a fazer marketing no Facebook. Um marketing certeiro. Com pouco investimento, você vai conseguir atrair muitos pedidos. Depois, nós temos um módulo sobre produto, onde você vai saber por que você deve vender salgados fritos. Você vai conhecer dicas extremamente importantes para que você não fale na hora de você construir o seu produto, na hora de você criar o seu salgado frito. Você vai conhecer aqui no módulo de processo o ciclo do sucesso. Você vai aprender a precificar o seu produto corretamente. Você vai conhecer formas de pagamento para você cobrar do seu cliente. Você vai conhecer super dicas para você não falhar na parte administrativa do seu negócio. E você vai aprender a reinvestir para crescer, onde você vai poder fazer o download de um material, onde você vai conhecer a primeira fábrica de salgados que você pode montar. Depois, você vai conhecer as dicas fundamentais. São dicas que você deve levar à risca para que você não fale. Por fim, você vai ter um módulo chamado Colocando em Prática, onde você vai ver um passo a passo de como você pode lucrar de 3 a 7 mil reais por mês trabalhando na sua casa sem que você precise abandonar o seu emprego e mesmo que você não tenha dinheiro para comprar um maquinário, enfim. Então, você vai conhecer aqui nessa aula como você pode lucrar de 3 a 7 mil reais trabalhando na sua casa com salgados. Depois, nós temos aqui alguns módulos bônus, que são esses módulos em vermelho. No bônus 1, você vai conhecer os erros clássicos que você deve evitar. Só de saber esses erros, você já economiza muito dinheiro. No bônus 2, você vai conhecer 7 modelos de negócio. Então, eu vou mostrar em detalhes todos os benefícios e os malefícios de trabalhar, por exemplo, com bike food, com food truck, com delivery, com lanchonete e kiosk, com buffet, fábrica de salgados, como é que você pode montar a sua primeira fábrica de salgados e também sobre encomenda, sobre demanda. Você também vai receber 10 receitas lucrativas e criativas que você vai aprender a fazer e você vai receber uma planilha financeira. São 3 planilhas que você vai fazer o download e você só deve colocar os valores de gasto que você teve. A planilha mostra para você quanto você deve cobrar do seu cliente para que você não tenha prejuízo. Então, tudo isso você encontra dentro do curso Lucrando com Salgado. Já está tudo pronto, tudo em vídeo. Assim que você adquirir o curso, você recebe um link e uma senha para acessar todo esse conteúdo que você está vendo. O curso Lucrando com Salgados custa R$197,00, mas durante essa semana estou fazendo uma promoção com 50% de desconto. Então, você investe apenas R$97,00 ou 10 vezes de R$11,00. Veja, você investe apenas R$11,00 para aprender a lucrar com salgados. Com o conhecimento desse curso, você pode mudar a vida financeira da sua família. Mas calma, se você tem alguma dúvida ou medo de comprar, vou tirar o risco do seu lado. Compre o curso hoje e se você não gostar, você tem 30 dias para pedir o dinheiro de volta. Me manda um e-mail que eu devolvo 100% do valor investido na hora. Bom, é isso. Se você deseja aprender a lucrar com salgados, essa é a sua oportunidade. Te vejo no curso Lucrando com Salgados. Até lá! Bom, agora que você viu o vídeo do meu brother André Almeida, você viu que o curso custa R$97,00. Um investimento baixíssimo por um conteúdo de qualidade elevadíssima. Quanto custa você aprender com quem começou do zero e hoje tem uma empresa de sucesso? Quanto custa você minimizar as suas perdas aprendendo justamente com quem sabe fazer o negócio? Isso não tem preço. Então esse custo de R$97,00 é um valor irrisório porque eu comecei do zero uma empresa de bolos e eu sei o quanto eu perdi de fornadas de pão de mel, pão de ló que não saía da cor que eu queria, do jeito que eu queria, com a textura que eu queria, crescia e murchava. Se hoje eu tenho um curso de bolo e ensino pessoas do mundo inteiro como ganhar dinheiro com bolos, o André Almeida é a pessoa mais apta a ensinar qualquer um a trabalhar com salgados também, começando do zero e começando na cozinha da sua casa, tá bom? Aqui abaixo do vídeo eu estou deixando o link para você adquirir o curso do André Almeida. Se você entrar no meu site www.edusalote-cursos.com.br você também na página inicial vai encontrar o acesso ao link para comprar o curso Lucrando com Salgados e lá na página inicial do meu site também, ou aqui no meu site, ou aqui, dependendo de onde você estiver vendo, clica lá, entra no meu site e deixa o seu e-mail que sempre que eu tiver alguma novidade nova, você também vai poder ter acesso que eu vou mandar para o seu e-mail. Eu encerro esse vídeo, eu dou um basta nesse vídeo, eu acabo esse nosso bate-papo dizendo que bolo é o futuro, vamos prosperar!